É isso que eu te sabia Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a paz tem uma só Esta é outra consequência De o que acabo de dizer Começou a consequência Inavitável de você Quanta gente disse por aí Que falei tanto em antes nada O cacho nada Trame telegente de todas as calas No fim não sobrou nada De nada Eu vou ter pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E que eu geto desse Estão teus lembrou Fácila te dar Fique sempre sininho Fiquei no Uma nota só Fiquei no O cacho nada Uma nota só Fiquei sempre sininho Fiquei no Uma nota só Fiquei no